É isso aí, muito bom a gente falar sobre esse tema, né? Falar sobre oração, sobre mãe de oração, gente que reconhece e entende o poder e a importância da oração. Oração, toda pessoa que quer ter uma vida espiritual saudável, eu não imagino como possa, como não tenha tempo para orar, né? Para se colocar diante de Deus, para estabelecer essa conexão com o Pai. É, se alguém quiser, por exemplo, colocar seu filho em oração, pedir oração para o seu filho, às vezes, né, tem isso, a mãe diz, eu preciso que orem pelo meu filho também, eu quero orar, mas às vezes eu não sei como fazer, como é que faz? Contato com o site? Sim, ela pode entrar pelo site, pelo e-mail, pelo telefone, pelo Facebook. Nós temos o Facebook, então, nós temos mais de 25 a 55 anos direto, elas pedem oração pelo inbox, que são as mensagens privadas, né? Então, tem várias formas de entrar em contato conosco e é só esperar que nós damos o retorno. Tá certo. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui conosco hoje, para nos lembrar que há pessoas que dedicam suas vidas para orar pelos outros, né? É, abençoando vidas, é tão bom a gente abençoar vidas, né? É, 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 abençoa, mas nós acabamos sendo muito abençoados. A bênção parece que ela é maior, até para quem se dispõe a abençoar, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, seus comentários finais e despedida. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, conhecer o programa e quero deixar essa palavra de encorajamento para todas as mães, né, que estão nos ouvindo. Separe um tempo para orar pelo seu filho, né? Isso é muito importante para você e diante de Deus isso tem um poder muito grande. E eu espero que Deus abençoe você, sua família, seus filhos. Amém. Eu gostaria de agradecer, né, o programa, né, o espaço aqui é aberto, a gente tem vindo aqui falar do ministério, o pastor Francisco Neri, que está sempre aqui falando sobre escatologia, né? E que mães sejam abençoadas neste momento, né? Amém. Que mães, se nem se sintam, né, o estalar de Deus, assim, de Deus, vamos ali, vamos orar, vamos abraçar, né, esse pedido aí. Bom que mães sejam alcançadas neste momento. Amém. Amém. Então, eu agradeço, Celeste, pelo privilégio. Também eu só queria dizer que a mãe pode reunir onde ela quiser, até de barra da árvore, no trabalho, tá? Fique à vontade. E também lembrando dos nossos datos especiais, que é, no caso, agosto, que é o dia do estudante, setembro, a gente tem a jornada mundial de oração pelas escolas, outubro é o dia do professor e dia da criança, a gente sempre tem atividade especial, e o mês de maio, que é o mês das Mães Unidas em Oração no Brasil. Agradecer a Deus por ter levantado uma mãe, que é Fer Nichols, que faz parte da nossa vida, da nossa existência, e a vocês por abrir esse espaço. E a você, mãe, que quiser participar, é só entrar em contato. Não deixa de orar pelo seu filho, não, porque todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje, nesse dia? É isso aí. Ele está precisando. Você já orou pelo seu filho hoje? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vamos orar. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, obrigado a você também, que está em casa e participou conosco, e ainda, fechando o programa, a gente vai ter aqui, abençoando a nossa vida, o louvor da Michelle do Vale. Paz, queridos. Michelle, é contigo, querida. Obrigada por estar aqui. Me chego a ti, senhor, e me lanço em teus braços. Digo tanto preciso do teu carinho, do teu cuidado, sei que não desprezarás. Quando a seus pés eu me prostrar, irresistível és o que direi a ti. Direi que te amo, direi que te quero, direi que és tudo o que preciso, senhor. Direi que não tenho mais palavras pra dizer, então tudo entregarei. Mas que palavras minha vida te darei. Chego a ti, senhor, e me lanço em teus braços. Digo tanto preciso do teu carinho, do teu cuidado, sei que não desprezarás. Quando a seus pés eu me prostrar, irresistível és o que direi a ti. Direi que te amo, direi que te amo, direi que te quero, direi que és tudo o que preciso, senhor. Direi que não tenho mais palavras pra dizer, então tudo entregarei. Direi que não tenho mais palavras pra dizer, então tudo entregarei. Direi que te amo, direi que te amo, direi que te quero, direi que és tudo o que preciso, senhor. Direi que não tenho mais palavras pra dizer, então tudo entregarei. Mas que palavras minha vida te amo, direi que te amo, direi que te amo, direi que te amo, direi que és tudo o que preciso, senhor. Direi que não tenho mais palavras pra dizer, então tudo entregarei. Mas que palavras. Direi que te amo, direi que te quero, direi que remindingarei. Mãs que palavras minha vida eu te darei. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim